Você acredita que o medo pode baixar a sua imunidade? Muitas pessoas não sabem, mas o medo pode trazer algumas consequências em relação à imunidade, a sua proteção contra doenças e outras questões que eu vou falar hoje na live das 9 da manhã no canal lá do Método CDA Oficial. Então se você quiser participar dessa live, eu vou responder suas dúvidas sobre ansiedade e pânico, vou também falar sobre essa questão da imunidade, o medo pode baixar a imunidade nesse momento que estamos vivendo de vírus, é muito importante você saber sobre esse assunto. Então aqui eu só vim dar o recado porque as ansiedades eram feitas aqui no meu canal, agora são feitas lá no canal Método CDA Oficial. Se você não é inscrito ainda, eu vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo, vou deixar o link no primeiro comentário fixado do vídeo, vou tentar deixar o link aqui também e tem o nome aí, Método CDA Oficial. Se inscreva e fique ligado porque às 9 da manhã a gente vai estar ao vivo lá falando sobre isso. Todo sábado tem lives de 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 40 falando sobre conteúdos de saúde emocional e o assunto de hoje é muito importante, por isso eu vim aqui dar o recado. Muitas vezes a pessoa esquece, muitas vezes a pessoa está dormindo, muitas vezes a pessoa se distrai e acaba deixando passar o horário, não é verdade? Vá lá que eu vou responder sua dúvida ao vivo também. O medo pode baixar sua imunidade? Vou responder isso ao vivo às 9 da manhã no canal do Método CDA Oficial. Te espero lá.